Antigamente no meus tempos de ventura, quando eu voltava do trabalho para o lar, neste bar alguém gritava com ironia, entra mano, pulando vai pagar. Havia sempre alguém pagando um trago, pelo simples direito de falar. Havia sempre uma tragédia entre dois copos, nas gargalhadas de um feliz assoluçar. Eu sabia que era um estranho desse meio, um estrangeiro na fronteira desse bar, mas bebia, outros pagavam e eu partia, para o mundo abençoado do meu lar. Hoje faço parte deste bar a sucursal, do meu lar que atualmente não existe. Tenho minha história para contar, uma história que é igual a mague e triste. Sou apenas uma sombra que mergulha, no oceano desbebido o seu passado. Faço parte dessa estranha confraria, do vermute, do conhaque, do traçado. Mas se passa pela rua algum amigo, em cuja porta desgraça não bateu. Grito que entre neste bar, beba comigo, hoje quem paga sou eu. A CIDADE NO BRASIL Hoje faço parte deste bar a sucursal, do meu lar que atualmente não existe. Tenho minha história para contar, uma história que é igual a mague e triste. Sou apenas uma sombra que mergulha, no oceano desbebido o seu passado. Faço parte dessa estranha confraria, do vermute, do conhaque, do traçado. Mas se passa pela rua algum amigo, em cuja porta desgraça não bateu. Grito que entre neste bar, beba comigo, hoje quem paga sou eu. O que é igual a mague e triste. Desculpa, estava gravando? Hã? Estava gravando? Estava. Mas era teste? É, você quer repetir.